Então bota mais um, bota mais um sisco no olho assim Já vai! Daí vai lá com a música, ela vai descer o sisco no olho Alô, Vininho, coraçãozinho pra ti, Vininho Um bala tem de sair Mas meus amigos começaram a existir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando de ares Pra quem não queria beber Ver o chuteio pau de viver Não deu pra segurar Mas não era choro Era um sisco no olho Era um sisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um sisco no olho Era um sisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Tá doendo demais Ver outro beijando de ares Pra quem não queria beber Pra quem não queria beber Pra quem não queria beber Per o chuteio pau de viver Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um sisco no olho Era um sisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um sisco no olho Era um sisco no olho Era um sisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um sisco no olho Era um sisco no olho Não deu pra segurar Não deu pra segurar Mas não era choro Era um sisco no olho Era um sisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro